A S, aquele abraço vai já ter feito lá A S, a pedido Abraço a F Marmorinha Aquele abraço aí a F Marmorinha, rapaziada Diz que quero iniciar Você, meninas Assim, ó Já é a terceira vez Dentro de uma semana que vem procurar O que você quer Tá sobrando aqui Pra gravar Se ele Não dá conta do recado E pra quem nunca fingiu Policiales Dinheiro, compra, cura Só não compra, amor Mas quando você precisar E a vontade de apertar Mas o que? Diga a vocês que pareixa Se não fizermos a uma vez por mês E te fizer passar A vontade na cama Mas o que? Me chama Me chama Me chama Se tu não lembra Qual foi a última vez Que ele te fez chegar Ao morro de uma criança Me chama Me chama Me chama Diz que carência São Os meus meninos De lá Diz que carência E a minha querida E o prefeito principal E o prefeito real Obrigado Beijo 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 Alô 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 Ele te fez chegar ao ponto de dança Me chama, me chama Se ele fizer a missão uma vez por vez E te fizer passar a vontade na cama Me chama, me chama, me chama Se tu não lembra quando foi a última vez Ele te fez chegar ao ponto de dança Me chama, me chama, me chama